Olá pessoal, estou aqui para dar mais uma dica de como você mexer com o tringa-ferro e para você ver se o casal está combinando, se eles estão se acasalando. Qual o comportamento do macho e da fêmea quando você coloca perto? Se você observar, você vai perceber que tem um papelão separando o macho e a fêmea e eles não estão se vendo. Então agora eu vou tirar o papelão e vou deixar o casal sozinho aqui para ver qual o comportamento deles. Então o comportamento deles vai ser muito importante para a decisão para a gente perceber se realmente o casal está se dando bem ou não. E se houver uma aproximação, normalmente o macho vai chegar perto, vai ficar... Muda totalmente o comportamento, você está vendo o comportamento das duas asas aqui, sem um estar vendo o outro. Então eu vou tirar o papelão, vou me afastar, deixar aqui alguns minutos e a gente vai perceber que provavelmente o comportamento seja outro das aves. E as gaiolas estão encostadas, eu acredito que não vão chegar a brigar. Quando a gente não tem certeza, não é aconselhável a gaiola encostar ou na outra, há um risco das aves brigarem. Eu acredito que não vão brigar, mas você vai perceber que o comportamento deles vai ser diferente. E é assim que a gente vai tentando descobrir se o casal está dando certo, está começando a se entender, começando a acasalar realmente. Porque eu só tenho um casal de trinca-ferro aqui e esse trinca-ferro tem tudo para ir acasalando com essa fêmea. E é o que eu espero. Então o comportamento da fêmea, o comportamento do macho. Eles estão ouvindo o outro só pelo pio, mas claro que o macho sabe que existe uma fêmea aqui e a fêmea sabe que existe um macho. Até porque ele está dando alguns cantinhos. E agora nós vamos observar. Vou tirar o papelão dali e vamos ver qual o comportamento deles. E baseando no comportamento, a gente vai perceber se o casal está se dando bem, começando a se entender, começando a virar casal de verdade. Ou simplesmente ter aqui um macho e uma fêmea. Bem pessoal, essa foi a primeira apresentação. E nós estamos em final de abril, começo de maio. A fêmea está fria e o trinca-ferro também. Ela não pediu gala para ele, mas de início foi interessante, porque também não tentaram brigar. Se aproximaram ali, ficaram conversando um pouco. Agora é claro que a partir do mês de julho, agosto, conforme o casal vai ficando pronto, que a fêmea está trocando pena também. Aí a gente espera que o casal vá, na hora que a gente tirar ali a proteção, a tendência é a fêmea pedir gala. E aí sim, o trinca-ferro macho fica todo aceso. De qualquer forma, foi a primeira experiência. E eu penso que não foi de tudo negativo. Tá? Forte abraço para vocês. E até outra oportunidade. Daqui uns dias mais aí, daqui uns 30, 40 dias, vamos fazer novamente um outro vídeo. Com esse casal de trinca-ferro, para a gente ver se já mudou o comportamento. Beleza? Forte abraço.